Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing de comprados e recebidos. Tenho aqui algumas coisinhas que quero muito compartilhar convosco, novidades no mercado. Tanto coisas que eu recebi aqui em casa, como algumas coisas novas que eu fui comprando e que vos quero muito mostrar. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com 3 comprados. 2, eu pedi a uma colega para me trazer dos Estados Unidos, porque... Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma fixação com a Blake Lively. Eu sei que agora anda toda a gente tão a adiá-la por causa do filme, mas eu, pá, eu era bué fã dela no Gossip Girl e fiquei desde então. E então, quando eu soube que ela ia lançar uma marca de produtos de cabelo, que eu falei aqui no vídeo de Yes or No, portanto, se não viram esse vídeo, vou pôr aqui para vocês verem. Quando eu soube que ela ia lançar uma marca de produtos, fiquei doida e queria muito, muito experimentar. No entanto, os produtos dela são exclusivos de Target, portanto, só há nos Estados Unidos. No entanto, eu tinha uma colega que ia aos Estados Unidos e eu decidi que era vale. Então, da marca de cabelo da Blake Lively, pedi então para ela me trazer dois produtos. A marca chama-se Blake Brown. Este é o packaging. Este aqui não tinha packaging, tipo de fora, digamos assim. E este tem, tipo, packaging de cartão, não é? Assim, nesta cor, que eu não sei muito bem descrever. Sinceramente, é, tipo, um beija castanhado. E então, eu pedi-lhe para ela me trazer o pré-shampoo. Portanto, este chama-se Rich Reset Pre-Shampoo Mask. Tem 147 ml e diz que o cheiro é Milky Sandal Lut. Cada produto ou cada linha tem o seu cheiro. Se faz tanto, os cheiros são, tipo, perfumes super elaborados. Eu ainda não senti o cheiro de nenhum dos produtos. Este aqui diz que é para utilizar. Antes, é tipo uma máscara antes do shampoo. É tipo um pré-poo. Eu acho que já falámos várias vezes aqui, deixando produtos no canal. Ele diz que é para deixá-lo 30 minutos antes de ir levar o cabelo. Portanto, deixar-o atuar e depois retirar no chuveiro. E depois podem utilizar shampoo e máscara ou shampoo e condicionador, como vocês quiserem. Ele é, este é o marco, é vegan, sem silicones, sem parabéns, sem fetalates, que eu nunca sei dizer isto em português, sem cenas sintéticas, tintas sintéticas e sem óleos minerais. E, em termos de fragrância, está aqui o cheiro. Infusão, com notas de sandal, ambar, lily of the valley, baunilha e milky musks. Pronto. Então, temos assim. Estou muito curiosa para experimentar. Eu acho que não vou conseguir sentir o cheiro. Por acaso, vou. Oh! Cheira tão bem, meu Deus. Já está esse e tudo cá para fora. Não sei se estão a perceber. Eu vou ter que fechar isto e acho que já vou desperdiçar aqui um bocado de produto. Mas, oh my God. Anyways, estes dois produtos, by the way, só para terem que são os valores, foram perto das 50 dólares. Portanto, não são propriamente baratos. Também não são caríssimos. E, depois, temos aqui o Blake Brown All-in-One Living Potion. 177 ml. Tem, assim, esta tampa, tipo de madeira e depois tem a presneguinha. Este aqui tem o cheiro Bergamot Woods. Portanto, já é mais cítrico, mais frisco, mais a bergamota. E diz que é uma All-in-One Living Potion. Diz que é para deixar no cabelo para amaciar, desembarassar. Ajuda com o freeze. Ajuda com o air styling. Faz um bocadinho de proteção de calor. Ajuda com a definição dos caracóis que tiverem caracóis. Em termos de notas, é bergamota, pink peppercorn, apricot, portanto, alperce. Tonca e é isto. Basicamente, diz para aplicar no cabelo molhado por... Ah, diz que isto é tipo em spray. Não é em creme, é tipo em spray. Portanto, diz para aplicar nas pontas dos cabelos, basicamente. Anyways, temos estes dois para experimentar e estou mortinha. Não sei se vocês me seguem no Instagram, mas eu, on e off, vou tendo código ativo com a Sephora. Sephora Portugal e o meu código vai sendo de Rita. Neste momento que eu estou a gravar este vídeo não está ativo. Mas eu sei que no YouTube vamos tê-lo ativo pelo menos mais uma vez e em novembro também. Portanto, vamos seguir o Instagram porque normalmente quando tenho o código ativo, normalmente é durante dois ou três dias e eu meto sempre nas stories. Mas eu aproveitei para utilizar com o meu próprio código para ter desconto. Eu já vos falei da marca Grand Day Cosmetics e falei-vos do sérum das pestanas, para fazer crescer as pestanas. Fez milagres pelas minhas pestanas e normalmente com os meus descontos na Sephora esta marca funciona sempre. E como eu tive resultados tão incríveis com o sérum de pestanas desta marca, quando percebi que eles tinham um exatamente igual, mas para as sobrancelhas, eu decidi encomendar. Portanto, é assim, vou começar, ainda não comecei a utilizar. Todos nós sabemos que as minhas sobrancelhas precisam de ajuda. Tal como as minhas pestanas precisavam as minhas pestanas, estou muito satisfeita. É que nunca eu vi nada que fizesse tanto efeito como o sérum desta marca. Eu vou deixar aí embaixo na descrição o das sobrancelhas, este daqui que eu comprei, com o das pestanas. E sim, vocês vão dizer Rita e são produtos muito caros. São, mas olhem que valem todos os cêntimos. O primeiro das pestanas não fui eu que o comprei. Acabou por me aparecer aqui em casa num advento. Mas o segundo que eu utilizei de pestanas fui eu que o comprei. E este das sobrancelhas também fui eu que o comprei. Portanto, estão a ver. É porque eu acho mesmo que ele realmente vale a pena. Este daqui ainda não serve antes de experimentar. Logo vos conto, mas estou curiosa. Passamos aqui a alguns recebidos. Temos aqui da Pondera uma nova marca que é espanhola, que é a Lico Cosmetics. E esta marca é a estreia dela em Portugal. E então, é uma marca de skincare. E eu, no caso, recebi aqui para experimentar o Nepalese Essence Blue Light Detox. O frasco é de vidro. É gigantesco. E isto é quantos mililitros? 100 mililitros. E diz que é uma bruma detox com função de antipoluição e luz escudo azul. Diz que ajuda a hidratar a pele e ajuda a fazer um escudo contra a poluição do ar e a luz azul dos nossos ecrãs. Ou seja, não é tipo um setting spray, mas é tipo um spray, um mist, digamos assim, hidratante. Que também faz alguns cuidados protetores na nossa pele. Dizem então que isto é os segredos dos Himalaias para a nossa rotina de skincare. Para fazer um detox. E diz também que ajuda a proteger contra a poluição do dia-a-dia e a luz azul. Também desintoxica a pele e torna mais hidratante, uniforme e hidratada, sendo ideal para aplicar até após a maquilhagem. Fantástico. Parece-me super bem para experimentar. Tenho aqui também alguns autocolantes e alguns detalhes sobre a marca. Alguns produtos que eles têm. Muito interessante. A marca tem toda uma gama de produtos. Não sei se conseguem ver daí. Toda uma gama de produtos e é tudo inspirado em certos sítios do mundo. Eu estou a ver aqui. Tem Amazonian Essence, African Essence, Iceland Essence, tem a Japanese Essence. Portanto, Nepalese, Balinesa. Portanto, tem mil e uma essências e mil e uma linhas. E tem Cleanser, Mist. Temos creme, temos óleo, temos máscara, serum. Até temos produtos anti-celulite, firmeza. Temos um pouco de tudo. Portanto, olha, parece-me muito bem. Não faço ideia aos preços desta marca, mas vou explorar e logo vos conto. Ainda da Pondeira, já que estamos a falar, a Pondeira também me enviou desta querida marca que eu já recebi aqui algumas vezes em casa e adorei quais são os produtos. A Nasge Oliari é uma marca de maquilhagem italiana. Primeira vez que eu alguma vez recebi alguma coisa desta marca, eu fiquei doida e fiz um vídeo só. Falei-se na Nasge Oliari, até posso para esse vídeo aqui para vocês verem. Os batons são tipo, normalmente são os produtos estrela para mim, sinceramente. Há vários produtos fixos, mas para mim nada bate os batons. A fórmula é cremosa, um cheiro incrível, as cores ótimas. E agora, temos aqui as novas coleções. Eu acho que isto será outono e inverno. Pumpkin Spice Latte Season, I love it. Temos então aqui uma caixinha com alguns produtos e um saquinho também. Um pincel de base, assim em Kabuki, para experimentar. Temos, isto aqui eu acho que é uma coleção à parte e não a coleção já do outono e inverno, porque tem um packaging diferente. Portanto, eu acho que isto é da linha permanente, devem ser novos produtos da linha permanente, porque o packaging é rosa, igual a todos os outros packaging que eu já recebi aqui antes. Mas a coleção do outono e inverno tem tipo este packaging boi é da fofa, olhem só. A cor de rosa tem tipo umas funinhas ou tonais, é a coisa mais fofa de sempre. Temos o pincel, temos este que é o Tender Glow Lip Balm, portanto é um bálsamo de lábios que dá um glow e vai ter uma cor que é 5 cappuccino, pearly cappuccino. O packaging é muito fofo, muito, muito fofo. Assim dourado e tem tipo umas cerejinhas. E depois quando abrimos é um daqueles batons assim que eu gosto muito e tem aqueles tons castanhos que ninguém gosta a não ser eu. E depois temos o No More Mattifying Powder, que é o pó mattificante transparente compacto. Já não são cerejas, são florzinhas, mas é muito, muito, muito fofo. Douradinho e temos então o nosso pó. Muitinho é para experimentar. Adoro. E depois temos da nossa linha e coleção do outono e inverno, com este packaging maravilhoso que eu vos disse, uma paleta de sombras que traz... So cute! So cute! É pena vocês estarem a ver o vosso reflexo, porque o packaging é realmente muito bonito. Temos estas cores. São praticamente todas peroladas. Iluminador em creme, portanto, tem todos o mesmo packaging e é tudo da mesma linha, que é a linha Loving Touch. No caso, sempre dos Creamy Blushers e dos Creamy Highlighters. Então, o highlighter, eu acho que só há uma cor, porque ele nem sequer diz que cor é que é. O packaging continua a ser muito fofo com as espinhas e... Oh my God! E vem engraved. Agora, eu acho que isto é uma cor um bocadinho rosa demais para mim, para iluminador, mas é mesmo giro. Porque o próprio produto traz o relevo. E temos, pois, os blushes, e exatamente no mesmo packaging, e temos duas cores. Temos a cor 2 Pionia e a cor 1 Pumpkin. E vocês já sabem o que é que eu acho dos blushes deles. Eu tenho os blushes em pó e adoro, portanto, estou muito curiosa para experimentar. Usem creme. São matte, mas são cremosos de textura. Então, temos o Pumpkin deste lado. Ai, desculpem. Este Pumpkin que é mais alaranjado e deste lado o Pionia que é mais rosado. Parece lindo, lindo, lindo. Ainda desta coleção temos 3 lip liners completamente diferentes, que são os Lasting Kiss 16 Horas Lip Liners. Temos o tom Intense Red, Deep Pink e Perfect Nude. Vou-vos mostrar os dos 3, embora pelos nomes. Eu acho que vou pôr praticamente todos, a não ser o Perfect Nude, em giveaway, porque eu já tenho 50 mil reds e 50 mil rosas. Nudes eu nunca vou ter suficientes. Pronto, temos aqui as cores. Portanto, o vermelho, o rosa e o nude, que é tipo um nude acastanhado, que é exatamente o meu género de produto. Deixa-me só abrir. Ok, temos um pincel de um lado e vamos ter o lápis do outro lado, assim, retrátil. Por fim, da mesma coleção, temos os batons, que vão ter um packaging lindo, certamente, porque isto diz que se chama Stardust Glitter Lipstick. Temos mais uma vez 3 cores. Sparkling Red, que é a cor 3, Sparkling Pink, que é a cor 2 e Sparkling Nude, que é a cor 1. Provavelmente para darem bem com os lápis de lábios, porque em termos de paleta de cores, vem exatamente o mesmo género de cores. O packaging é lindo. Isto aqui parece que tem tipo stickers, em vez de ter relevo. Mas bem, deixem-me lá ver. Oh, meu Deus! Ok, este é o Sparkling Red. Eu acho que a câmera não vai fazer justiça. Isto é daqueles batons com glitter à volta. Amazing! Amazing, amazing, amazing. Não sei se me convence este castanho. E muito obrigada mais uma vez à Pondeira, porque esta coleção está linda, maravilhosa, tanto o packaging, como as cores, como tudo. Agora, vamos para a Pixie, que tem provavelmente o press kit mais giro que alguma vez vi. Então, são uns 25 anos de glow da Pixie e temos aqui, parece tipo um livro encantado. Ora, reparem, estão a ver, parece tipo uma lombada de um livro. E eu não sei como é que eu vou deitar fora este press kit, porque tipo, imaginem, eu tento sempre pôr tudo na reciclagem, porque isto são caixas e caixas e caixas, mas este é demasiado menino, portanto eu acho que vou deixar algures, como se fosse um livro. Embaixo temos uma gaveta com alguns dos best-sellers de maquilhagem e em cima, quando abrimos aqui neste botão, temos, parece tipo um livro a abrir, com alguma da história da Pixie, portanto algumas páginas com a história dos últimos 25 anos da Pixie. E eu lia-vos, mas nunca mais saímos daqui. E os best-sellers em cima de Skincare. E como é óbvio, o Glow Tonic está aqui, porque está sempre aqui. Então temos estes produtos. Temos o Mist, o Glow Tonic e o Óleo de Rosas. E em baixo temos os produtos de maquilhagem e a máscara de pestanas. As Fairy Light, os Blush and Stick. Temos também este Cheek Gel que eu nunca experimentei. E da Hello Kitty, o Lip Tone, que é aqueles tipo tónicos barra glosses que mudam um bocadinho com o pH da nossa pele. Lindo. Ah, mas este parece que está a coisa mais maravilhosa de sempre. Vocês já sabem que eu adoro Pixie, portanto pá, mais uma vez muito obrigada à Pixie porque eles são extra generosos e eu posso sempre, em todas as giveaways que faço, posso sempre pôr alguma coisa da Pixie porque eles são extra generosos por causa disso. Portanto, acabo sempre por dar-vos também desse lado para experimentar algumas coisas desta marca que eu tanto gosto. Temos Topic Cream que tem o creme de corpo... Por acaso tem uma água micelar que eu também adoro. Eu tenho utilizado bastante a água micelar da Topic Cream e, portanto, fiquei doida. Mas eu acho esta água micelar fantástica e o creme de corpo deles, o brilhante, é também fantástico e fiquei muito, muito, muito feliz quando eles me mandaram. Aqui mais um parece que ficou alguma coisa para experimentar e temos, acima de tudo, uma água micelar gigante. Ou seja, quando a minha acabar, eu até acho que vou pôr esta no kit. Não, vou pôr se calhar a grandolona no kit e fico eu com a pequenina. Noivinhas de 2025, toca-me lá a mensagem que a minha agenda está a ficar cheia. Isto é só um à parte. Temos aqui alguns produtos que dão luminosidade e hidratação à pele. Temos também a geleia hidratante que dá 24 horas de hidratação, mas é em gel. Estas linhas, normalmente, são mais para peles secas, desidratadas e texturas mais pesadas, mas este aqui diz que é um Moisturizing Gel, portanto, com uma textura levinha de rápida absorção, que eu estou mortinha para experimentar. Se vocês tiverem peles sensíveis, atópicas, com dermatites, tudo o que for sensibilidade, esta é uma marca ótima para vocês. O BF tem dermatite e usa bastantes vezes. Temos também o Serum Ultra Moisturizing, portanto, de hidratação 24 horas para experimentar. É este aqui, que tem uma textura assim. Parece um bocadinho mais espessa, mas é esbranquiçada, assim, e vem em pump. Temos também o creme de dia que tem SPF 50, portanto, este é o Protective Day Cream. 24 horas de hidratação, sem fragrância, mas tem SPF 50, ótimo para o verão. Este aqui acho que vai ficar para o ano que vem, porque tenho 50 mil SPFs abertos. E, por fim, temos o Hydra Mais Radiance Tinted Cream. Dá SPF 50, hidrata a pele e tem cor. É como se fosse tipo um BB Cream CC Cream, com proteção solar, hidratação e cor. Eu tenho a cor light, espero que seja boa para mim, mas também é anti-polição, peles extensíveis, já sabem. Há mil CC Creams e BB Creams no mercado que eu gosto, mas este aqui, se calhar, poderá ser a nossa melhor opção para peles mais sensíveis. Estou muito curiosa para experimentar. Muito obrigada à Topic Cream, têm sido super generosos em mandar-me coisinhas para eu experimentar. É uma marca que eu tenho gostado muito de descobrir. Descobri inicialmente por causa da Ana Pacific, que ela tem um creme desta marca que adoro e falava-me imenso. E, desde então, tem sido uma excelente descoberta e já descobri produtos que adoro e têm de ser na minha rotina. Ok, e, por fim, fiquei histérica quando recebi esta caixa cá em casa. Ainda por cima, eu recebi esta caixa depois de ter falado do óleo prodigioso da Nuxe nos meus favoritos do mês de setembro. Voltei a apaixonar-me pelo óleo prodigioso e, de repente, tipo, o universo se transforma. Tipo, tem coisas muito engraçadas. Recebi um press kit da Nuxe com óleo. Então, olhem, se precisavam de reforços da minha parte no quão bom o óleo prodigioso é, eu volto a relar barbos. Já tive este em mini, gosto mais do clássico sem brilhantes, mas, anyways, este produto é sempre maravilhoso. Então, temos um óleo prodigioso que vocês podem utilizar tal como o clássico. Este é o que tem purpurininhas douradas, portanto, é só agitarem e fica tipo o óleo clássico prodigioso, mas purpurinado. Excelente pó verão. Depois temos aqui outro clássico que vai também muito bem com o produto novo que eles querem apresentar. Obviamente, este pó bronzeador da Nuxe não é surpresa para ninguém. Já existe aos anos e tem um cheiro incrível sempre. Este é o Nuxe Multi Usage Compact Bronzing Powder Beautifying and Longlassing. É aquele pó bronzeador compacto gigante da Nuxe que já existe há muitos, muitos anos, que tem a linha... Tem o cheiro da linha prodigiosa. Eu acho que é o cheiro do óleo prodigioso. Ai, é tão bom. Este cheiro é tipo cheiro a verão perfeito. Incrível. O pó é um pó bronzeador mate, mas gigantesco e tem uma fórmula super cremosa. E estes dois produtos vão super, super bem com o novo produto da Nuxe, que é o Prodigioso Le Tan Eclat. Isto, no caso, vai ser um BB Cream hidratante que dá 24 horas de hidratação para todos os tipos de pele. Vamos ter três tons apenas, mas eles dizem-me aqui que são três tons que se adaptam a todos os tons de pele. Só testando, ok? Fototipos de 1,6. Proporcionam um acabamento radiante e natural. Beleza instantânea, luminosidade. Isto é uma rotina Nuxe com quatro passos, já acabamos no último passo. Mas, anyways, temos então o nosso BB Cream. O tom claro foi o que eles mandaram e acho que fizeram bem. Este aqui, sem dúvida, eu tenho que experimentar convosco, mas se ele se adapta, estou esperançosa. E, por fim, da Nuxe, e para terminar este unboxing em bem, está aqui. Eu acho que vocês, não sei se vocês são antigos aqui no canal. Quem já me vê há muitos anos já ouviu falar da minha paixão pelo Nuxe, Reve de Miel, mas eu sempre utilizei o pote. O bálsamo de lábios em pote deles é tipo um dos meus favoritos. Já mandei dois ou três abaixo e já não tenho um há, devo confessar que já não tenho um há muitos anos, porque eu comprei lá na Sleep Sleeping Mask e aquilo é impossível de acabar. Portanto, eu nunca mais voltei a comprar o da Nuxe assim em pote. Mas quando eu vi que eles lançaram um e-olio, eu fiquei muito curiosa. Nunca cheguei a experimentar, portanto, é desta. Já ouvi reviews positivas, negativas. Eu devo dizer, eu estou muito, muito, muito esperançosa, porque eu adoro tudo o que é óleos para os lábios. Adoro a linha Reve de Miel e adoro o packaging. Não é lindíssimo isto aqui que parece tipo a cena do mel. E, obviamente, deve ter cheiro a mel, que é tipo a linha toda da Nuxe, tem um cheiro incrível. E é uma textura... O cheiro é ótimo. Cheira literalmente a mel. E é uma textura mais tipo em óleo. Estou muito, muito curiosa. Estou mortinha para experimentar. Se alguém desse lado já experimentou este produto, digam-me, é tão bom como o clássico bálsamo em pote. É melhor. Contem-me tudo. Estou mortinha para saber. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, se quiserem review de alguma coisa em particular, se querem que eu testo alguma coisa, seja em vídeo longo ou em short, digam-me abaixo nos comentários. Espero-me muito que tenham gostado. Muito obrigada, mais uma vez, a todas as marcas que me enviam produtos para eu testar, para partilhar convosco, para vos mostrar. Muito agradecida, sempre. E espero muito que tenham gostado do vídeo. Se quererem continuar a ver vídeos destes, digam-me também abaixo nos comentários para saber e fazer mais. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.